Fábio Fábio, meu vagabundo de rua Não sei que vida é tua Que é deus armado e sonho Fábio, tu gostas é de alcançar Tu cheiro de uma guitarra Dá-te para tus casas do amor Ai, ser fadista, ser um fadista de graça Enfrentar a ameaça é uma graça que Deus nos deu Ser fadista é um destino que chora Nasci numa mesma hora em que o fadista nasceu Ser fadista é dar a mão a assalado Que anda a chorar neste lado É-se a pobre com altidez Ser fadista é um destino que se perdoa Oração na fé de Lisboa Ser fadista é ser português Fábio, há uma voz que te chama Pelas vielas da má fama Quando o sol nunca brome Fábio, paras à porta da vida Quando uma mulher perdida Para não chorar em que o sol Ai, ser fadista, ser um fadista de raça Enfrentar a ameaça é uma graça que me deu Ser fadista é um destino que chora Nasci numa mesma hora em que o fadista nasceu Ser fadista é dar a mão a assalado Que anda a chorar na cidade É ser pobre com altidez Ser fadista é destino que se perdoa Oração na fé de Lisboa Ser fadista é ser português Ser fadista é dar a mão a assalado Ser fadista é dar a mão a assalado Que anda a chorar na cidade Ser fadista é dar a mão a assalado É ser juro Ser fadista é dar a mão a assalado Ser fadista é dar a mão a assalado Ser fadista é ser português Ser fadista é a gente é... é... Obrigada.